o olá galera do youtube eu sou o jamas podem me chamar de jim e seja muito bem vindo a um vídeo especial meu hoje fazer um vídeo mas pode que esta que eu vou deixar uma guia de fundo não se preocupe vou pegar um vídeo do meu canal e vou deixar de fundo não se preocupe é no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre coisas que eu vou fazer em 2021 para o meu canal para os meus planejamentos tá é o seguinte primeiramente é o que dizer pra vocês que em 2021 estou juntando dinheiro com acho que é eu tô querendo comprar um setup novo pra quem não sabe meu pc deu problema nesse ano na verdade tudo deu errado pra mim esse ano muita coisa deu errado tanto em termos de econômicos e de saúde infelizmente mas a gente continua vivendo as coisas ficaram muito caras nessa 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 quarentena né porque se se não a alta do dólar um país não tá não tá né enfim não tá produzindo muito né porque as pessoas saem para fora e morre no convite ou as pessoas ficam muito em casa e morre de fome sempre assim então tá complicado situação e bom eu vou nesse nesse ano agora de 2021 eu vou comprar né vou comprar um setup novo pra mim e com o setup novo vou começar a fazer lives no canal sim exatamente vou começar a fazer live stream é vai ser aqui no youtube mesmo não sei se vou para... eu não sei se eu posso falar o nome do negócio no youtube né porque é concorrente é enfim o site roxo site roxo eu não sei se vou para o site roxo porque porque né tipo tá tendo vários problemas lá com o relacional da música etc não sei se você souber não é o alan zoca né o alan ferreira é o alan só que tinha me contado sobre os negócios que está acontecendo lá então ficou meio complicado ir para né então não sei se eu faço no youtube eu prometi vou começar no youtube na verdade outra vez eu sempre fico no youtube não sei muito bem mas eu depois eu vejo que eu faço tá então é 2021 2021 eu vou começar a fazer várias enquetes perguntando pra vocês tudo que tudo que eu quero saber de vocês tá tipo eu vou fazer sempre uma série que eu gosto que eu 100% que 100% eu gosto tá porque é bom tipo o youtuber né a pessoa que tá gravando vídeo no youtube ele fazer alguma coisa que ele goste bastante também para dar um equilíbrio tipo eu posso gravar até uma coisa que eu não goste muito muito mas se tiver um vídeo mas se tiver alguma série que eu grave que eu goste muito vai dar uma equilibrada entendeu é bom isso aí porque senão os youtubers se tornam ficam meio infelizes com o que eles fazem daí complica mas eu vou fazer isso daí então eu vou começar a fazer live stream eu vou fazer enquete sabe tipo já perguntando pra vocês que tipo de jogo vocês querem que eu jogo ou não nas live stream eu não vou começar as live stream e já com facecam porque eu vou gastar tudo no setup entendeu depois que eu comprar o setup eu vou juntar dinheiro para uma câmera boa provavelmente uma câmera de 800 reais ou quase mil reais uma câmera que fique boa e que mostre eu certinho entendeu ou se vocês quiserem ouvir o vtuber mesmo eu posso fazer uma live stream virado vtuber sabia sabiam se vocês quiserem eu posso fazer eu posso fazer eu juro por isso que eu consigo fazer e jampu ah larga essa porcaria aí garoto aqui aqui é fácil dá pra saber o que é não sou tão burra assim eu sou burro sou mas não tanto eu não tô enxergando nada galera depois vocês me digam se vocês gostaram da rem da rem como com o personagem aqui no jogo pra eu mostrar a game play eu vou ter que ir rápido eu acho vamo lá vamo lá sem chance então até lá eu vou ver se eu compro uma câmera boa também mas eu vou focar aqui no setup eu vou comprar o setup bastante bom né ano que vem espero que os preços das coisas ficam um pouquinho melhor no que vem mas eu acho que as coisas podem piorar seriamente enfim mas eu vou comprar o setup e daí a gente vai começar a fazer live stream como eu já falei pra vocês e eu vou fazer enquetes tá na parte do negócio de comunidade eu vou deixar links também nos meus vídeos também para as pessoas que não sabem porque muita gente não sabe que tem a barra de comunidade e que os youtubers postam coisa lá lembrando também pra vocês que tem comentário que eu não respondo porque o youtube não me notifica ou o comentário some eu não sei o que acontece mas tem comentários que eu não consigo achar eu não sei se o youtube pega ou apaga automaticamente o comentário da pessoa porque acha que é spam ou sei lá eu não sei exatamente o que acontece mas some eu não acho nem na pasta de spam do youtube é muito esquisito então eu vou começar a fazer bastante enquetes agora colocar coisa do tipo sabe tipo a coisa que você quer que eu grave ou não blá 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 eu vou deixar tudo organizadinho para da gente para eu tentar chegar em um consenso eu vou também perguntar pra vocês quanto quantas horas de vídeo vocês querem que eu faça igual que eu fiz numa enquete lá né que vocês pediram um vídeo de uma hora quase né pois é eu também fiquei surpreso na enquete o vídeo de quase uma hora ficou a maior votação ficou nele eu não sei como mas eu vou fazer votações também para saber a mais ou menos a quantidade de tempo do vídeo enfim eu vou começar a interagir bastante com vocês e na verdade já interagem né eu respondo tipo uma gigante maioria dos comentários mas vou interagir mais vou fazer enquete ele vai começar a fazer live também tá ano que vem 2021 vai começar a fazer live também daí a gente vai jogar alguns jogos lembrando também que vou fazer enquetes também perguntando que tipo de jogo que querem que eu jogue hongkai e genshin vai continuar normalmente date a live ele é um jogo que tem muito pouco conteúdo então é complicado gravar então vai ser hongkai e genshin aquele outro jogo lá também o punish Grave Raven quando ele chegar eu também vou começar a fazer vídeo dele mas no momento vai ser só o hongkai e o genshin daí eu vou trazer alguns outros vídeos também vou ver se eu continuo com os eroguê também mas o problema é que o youtube está muito chato com coisas que contém putaria sabe não que os eroguê tipo no meu vídeo de eroguê eu não coloco nenhuma putaria eu coloco o vídeo fica normalzinho eu só fico explicando a história como que é os personagens etc mas o youtube as vezes mesmo assim ele fica bravo comigo sabia eu acho que é porque eu escrevo que é eroguê ou mais 18 vou tentar tirar mais 18 para ver se eles pegam menos no meu pé mas eu aviso que o jogo é mais 18 etc qualquer coisa mas enfim eu vou ter que ver como que eu lido com o youtube porque é complicado porque as vezes você pode mexer alguma coisa com o youtube e o youtube ferrar seu canal é complicado então eu vou fazer enquete perguntando tudo pra vocês que vocês querem e tal e a gente vai a gente vai fazer as coisas aí eu ia fazer esse esse vídeo falando pra vocês que coisas que eu quero fazer em 2021 no meu vídeo de 10 mil inscritos porque pra quem não sabe eu tô chegando a 10 mil inscritos agora mais ou menos agora acho que vai demorar um mês mais ou menos para chegar a 10 mil inscritos vou chegar a 10 mil inscritos agora e eu ia fazer esse vídeo ia juntar junto no vídeo de 10 mil inscritos mas eu resolvi eu resolvi fazer vídeo separado no 10 mil inscritos eu vou fazer um vídeo só de comemoração mesmo tá e o galinho tchan tá participando também nesse vídeo também então é isso aí então é eu acho que é isso que eu queria falar pra vocês a gente vai eu vou começar a fazer as enquete desde já tá sobre coisas que eu quero que vocês querem que eu grave eu vou começar a gravar coisas diferentes também eu vou gravar um cai e deixe normalmente eu vou gravar uma outra coisa diferente também porque eu percebi que tem um inscrito meu que chegou em mim e falou assim já eu não jogo mais um cai e ninguém tinha não tô jogando mais jogos mobile mas eu ainda assisto os seus vídeos entendeu então seria legal eu gravar alguma coisa assim que só seja comédia só para a galera se divertir entenderam só né só para a galera se divertir mesmo porque eu roncar ele segue uma história né daí eu faço um vídeo de dicas ou coisa do tipo eu acho que às vezes as pessoas querem assistir só algum vídeo engraçado ou coisa do tipo é pra quem não sabe eu também fiz alguns vídeos quando comecei quando comecei meu canal comecei a fazer vídeo eu fazia vídeo de algumas coisas antes então quem quiser eu acho que vou começar a recomendar playlist pra vocês de alguns jogos de terror que eu joguei ou coisa do tipo pra vocês se divertirem também eu fiz há muito tempo uns dois anos até dois anos e meio até mais ou menos por aí entenderam minha família Меняas Geez Coming to the family Sam My family Sam Erda Town Excellent Jogo de Puzzle Oh my God And then série de que porra é essa e me dê o netiã como assim braço de que porra eu peguei é meu agora agora eu tinha ali garotinha então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo desse vídeo é pior que esse vídeo é mais uma mais uma comunicação aqui entre vocês né então isso aí a gente vai ficar mais juntos né com um bom ter um pouco mais de interação aí eu vou começar a fazer bastante enquete eu vou deixar os links das enquetes também nos vídeos tá pra galera se para a galera participar também vou deixar nos comentários dos vídeos que eu for postando daí eu deixo enquete por vários dias pra gente ver qual é qual é que vai sair tá então é isso aí falou pra vocês se cuidem e tchau tchau se vocês quiserem também podem comentar aqui podem dar idéias também sobre coisas também lembrando que não é porque não é tipo nem todo jogo que vocês me falarem pra mim dar uma jogada ou dar uma olhada eu vou jogar porque às vezes não faz motivo por exemplo até às vezes tem algumas pessoas que me recomendam algum jogo de celular e eu acho a gameplay muito simples ou algo do tipo daí não me chama muita atenção entendeu aí eu fico tipo não fica muito assim entendeu tipo poderia até gravar mas eu não eu sou aquele tipo de pessoa eu sou aquele tipo de pessoa que quando grava um vídeo eu sou exatamente a pessoa que está no vídeo vocês conseguem entender eu sou aquela pessoa eu não não tô criando um personagem de mim nem nada do tipo eu sou exatamente aquela pessoa que eu faço as pessoas que eu imito de certo eu sempre faço daí na vida real mesmo enquanto jogando jogos normal normalmente entenderam então é eu não consigo é jogar uma coisa que eu não gosto muito quando chama muita minha atenção até consigo mas vocês vão perceber que eu estou tipo me esforçando para tentar jogar o jogo de processamento mas enfim sair vou para você e se cuidem tchau 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 calma eu vou ter, calma galera, terceira vez que eu feitei ele só, e a segunda eu poupei ele, vamos ver agora cara eu não entendi ainda como que eu não consegui esquivar daqueles vários gaster blaster, gasper, 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 sei lá mano aquele monte de bagulho que tirou lá, nossa, não deu tempo de eu ir junto com o ataque do sangue, não consegui ele foi muito, cadê o meu, cadê o meu item curar bastante aqui, olha o meu coisa lá não apareceu no cruz ali galera nossa, vocês viram, eu quase consegui desviar desse ataque fodão hein